MÚSICA 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 É fantástico, veja outra noite que se faça Quando o nosso ato segue o rastro da fumaça I watch you come and taken over the sky Favorite part of the day has got to be the night I watch you come and taken over the sky Favorite part of the day has got to be the night É muito bom e é muito bom desavafar Já nesse corre-em-corre, pôr de porra em porra E chove ela que esperasse Me comunicar com meu reflexo Nexa, procurar de tudo que passa Tudo que vaza, caça, tente Assiste e cai Que eu procuro sentido Músicas ouvidos Me deixa levar Os sorrisos Falsos amigos Não votam desculpidos É que é difícil pra entender a situação Não me diga que não, parceiro Cabos, casas, classes, flores Na noite me pego em novos valores Espírito e trago os odores Me pego vagões em um novo lugar Um instante pra que se liga os motores Pra atropelar armadores Aceite que se rouba Tudo que vem é passageiro Em certo ponto, desconto Cê toma ice? Vira, vira Vira a garrafinha Vira Mostra o rótulo Vira 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 Vira